Boneca cobiçada Zombaste e sorriste de muitos corações Quantas desilusões Com tanta vaidade não falas a verdade Se fosse a culpada por essa cobiçada Por que tanto chorar? Por que tanto mentir? Se o mal em tua vida Foi sempre fingir Não creio em teu choro Não creio em mais nada Pra mim tua presença Será sempre boneca cobiçada Zombaste e sorriste de muitos corações Quantas desilusões Com tanta vaidade não falas a verdade Se fosse a culpada por essa cobiçada Por que tanto chorar? Por que tanto mentir? Se o mal em tua vida Se o mal em tua vida Foi sempre fingir Não creio em teu choro Não creio em mais nada Pra mim tua presença Será sempre boneca cobiçada Atualem... Eu se o mal em tua vida Eu se o mal em tua vida Eu se o mal em tua vida Eu me mato Eu se o mal em tua vida Eu abrirei em você Obrigado.